Olá família, olá a todos, estamos aqui ó, Heriotaba, Aguaraciaba do norte, a gente já tá aqui em cima da serra, a gente vai filmando aí, mostrando pra vocês, né, hoje é dia, dia 11, 11 de abril de 2021, a gente tá no período do inverno, né, você tá vendo aí tudo verdinho, mas geralmente até no verão fica verde, por conta do clima, a temperatura aqui é, já é outra, né, mas a gente tá em território de Heriotaba, ainda é Heriotaba, e a gente vê aí ao redor tudo limpinho, parece que mandaram limpar a borda da estrada, até evitar acidente, e eu não sei o nome dessa região aqui ainda, localidade, tem algumas casas, não sei se é Badu, não sei, e a gente tá subindo aqui, é uma subida boa, é bananeira aqui já, ó, tem um barzinho aqui do lado, tá fechado por conta ainda do lockdown, e é isso aí, Heriotaba é serra, é sertão, o pessoal disse que é Guaraciaba aqui, em cima, né, da serra, mas não, Heriotaba tem um pé de serra, fica lá embaixo do atizeiro, quando, né, aquela região ali, tem também serra, que faz parte de Heriotaba, faz parte da serra da Ibiapaba, a serra da Ibiapaba é um conjunto de serras, né, são várias serras, tem a do Ipú, tem, a gente chama de serra grande, ó, tem essa cor aqui fechada, teve muitos acidentes aqui já, eu acho que o pico maior aqui em cima, territorialmente Heriotaba, cerca de nove centros, novecentos e noventa e oito metros, novecentos e alguma coisa, quase mil metros de altitude, mas o Ceará é só seca, é... falta d'água, escassez, não, o Ceará é rico, né, você vê as casinhas de Taipa ainda, que chama casa de Taipa, né, o Ceará é rico em muitas coisas que as pessoas não divulgam, tem uma capela aqui em cima, que eu já gravei um vídeo também, falando, chama-se a capela da Cruz da Finada Isabel, tem vários vídeos também, as pessoas geralmente fazem, mostrando, e o objetivo do vídeo é esse, né, aqui do canal é esse, mostrar as belezas de Heriotaba, as coisas belas, as coisas bonitas, aí tem vários vídeos, né, que eu já gravei, que é na Cruz de Lourenço, nos açudes, nos interiores, distritos, o objetivo é esse, a gente tá próximo aqui da capela, da Cruz da Finada Isabel, já gravei um vídeo aqui, falando, contando um pouco da história dela, né, pra muitos é uma pessoa santa, ela foi aí assassinada aí, pelo ex-marido, e aí a partir de então as pessoas vêm, fazem promessas, e conforme a sua crença, né, de acreditar, e estamos chegando, estamos chegando próximo à capela, que ainda faz parte de Heriotaba, a gente vai filmando até chegar na fronteira, quando chegar na fronteira, Heriotaba, Guaraceaba do Norte, tem a placa, os limites, e é muito bonito, olha aqui, é do lado aqui, ó, a gente vai devagarzinho aqui, dá pra ver a capela, mostra aí, ó, a Cruz, aí tem a capela, tem o abismo aqui do lado, geralmente as pessoas vêm final de tarde pra ver a paisagem, né, alguns pra fazer orações, outros pra beber, fazer besteira, então, e aqui tem outras coisas também, o pessoal disse que aí já jogaram carro, pessoas, né, aí embaixo, então é um lugar bem, é interessante, mas esquisito por conta disso, aí aqui tem outro ponto interessante, aqui próximo, chama-se a Hotel Fazenda Gossip, aqui também é um loteamento que eles estão fazendo, o que é o Hotel Fazenda Gossip? Tô fazendo propaganda aqui, mas não é minha intenção não, pessoal, não tô ganhando nada com isso não, olha, pra quem gosta de um hotel de primeira, de luxo mesmo aqui, é o Hotel Fazenda Gossip, você tem a placa aqui, ó, a 1500 metros você vai, tem, o que é que tem lá, amor, tem camping, tem, fala aí pra gente, não quer falar, né, mas lá tem, é, trilha, tem, você pode andar de cavalo, parece que agora eles estão fazendo um parque temático com dinossauros, tem, tem piscina, tem passeios, o que mais, tá falando, tem também a Rua dos Profetas, tem um chalé que você pode estar alugando, tem um passeio de cavalo, é, tirolesa, né, eu tenho, é a segunda maior, é a segunda maior do Ceará? é, aqui já tem um povoadozinho, ainda é, Rirutaba, então pessoal, o vídeo parou, a gente tava ali próximo, e, a gente tá indo entrar daqui, depois que a gente passou ali, tem uma entrada à esquerda, tem o Urubu e tem o Tucano Eco Parque, o Urubu Eco Parque, ó, fica a 2,9 quilômetros, eu não sei, eu acho que não tá funcionando, não está funcionando, por isso a gente não vai lá, né, tem o Tucano também, que eu acho que não está funcionando, por conta do lockdown ainda, decreto do governador, mas é aqui, são lugares também, bonitos, lindos de ver, e o hotel faz o negócio, que a gente não pode mostrar também, porque tá fechado, mas são locais de paisagem, muito bonitas, né, você vê que o estilo das casas aqui, pode ir filmando aí, o estilo das casas, ainda é no padrão aqui, nessa região, a estrada tá ruim por conta do inverno, e, até mesmo as roupas das pessoas aqui, já é diferente, né, eles costumam usar casaco, calça, por conta do frio, a temperatura aqui, eu acho que chega na casa dos 18 graus, por aí, né, e, e assim, a gente vai ver, tá ruim, tá ruim, mas a gente tá filmando aí, repetindo aqui pra vocês, Fabrício, o que é urubu, é Copac, é o nome de um parque, é particular, é privado, é igual ao Tucano também, recebe muitos turistas, pouco divulgado, não vejo muita divulgação, pelo menos eu, não vejo muita divulgação, mas que é legal, é bacana de conhecer, o Ceará não tem o que visitar, tem sim, eu já trabalhei de Uber, e, tipo, já transportei vários turistas, que vinham só pra ver a praia, 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 e muita gente não sabe que aqui tem isso, né, as serras, as belezas, próximo aqui, tem a Bica do Ipu, tem Cachoeira do Boi Morto, São Benedito, tem o Ipe Parque, tem o Ipe Parque, eu tô dando só alguns exemplos, mas tem vários, tem Sítio do Bosco, do Tianguá, tem ali também, por graça, Pirituba, se eu não me engano, acho que é um clube, balneário, algo assim, aqui, próximo tem um campo de futebol, aqui atrás, eu não me lembro o nome, mas dizem que tem muitas cobras dentro do campo, né, a estrada, está ruim por conta do inverno, e aqui também no Urubu, acho que tem tirolesa, é Urubu? o pessoal também em Tucan, tem um parapente também, é no Urubu, o pessoal pode pular, se você quiser, Fabrício, a estrada é ruim, é ruim, mas vale a pena, vale a pena, não deu pra gente mostrar a fronteira, aqui a gente está em Rerutaba ainda, mas aqui se você chegar no Moravão, o trabalhador desse, ele está registrado em Guaraciaba, seus filhos estão registrados em Guaraciaba, a conta deve vir em Guaraciaba, mas territorialmente faz parte de Rerutaba, as casinhas padrão, aqui do nosso Ceará, do da região norte, até o terreno mesmo, é valorizado aqui, por conta, sendo a serra, e a gente vai chegando, a gente está indo lá, na sentido Urubu, Tucano, você vem direto, quem der bananeira, se não me engano, aí depois é Cifre Correios, o nome Correios, você não me pergunte, que eu não sei, bananeira deve ser por causa das bananeiras, né, olha a plaquinha ali, você vem direto, saindo lá da onde a gente estava, entra na esquerda, tem as placas informando, aí tem, a placa dizendo ali, Urubu, dois quilômetros, e tem outro canto também, mas o canto está apagado ali, tudo fechado aqui, né, a gente está indo ali, num restaurante, de comida caseira, não é fazendo propaganda também não, mas, são um casal, começaram a fazer comida em casa, aí está, da última vez que a gente veio, a gente saiu que ia fazer um restaurantezinho, eu não sei se era ali, eu acho que era ali, estava fechado, uma comida caseira, nota mil pessoal, é aqui próximo, acho que era, agora eu não me lembro o nome dele, não sei se é João, aqui ó, é, Urubu, é Copa, aqui um quilômetro e meio, não filmou nem? sim, Tucano também, a gente vai sentir do Urubu, que é onde a gente vai querer ir lá, no restaurante, de comida caseira, não, não é aí não, lá na frente, está filmando aí? está, vem direto pessoal, está vindo no sentido Tucano, a gente vai mostrar onde a gente vai, lá no restaurante, que eu acho que está aberto, não sei, o decreto acaba amanhã, amanhã volta a funcionar, algumas coisas, comércio, igreja, com a porcentagem, tem toque de recolher, determinada hora, você segue direto, você não entra para nenhum lugar, segue as placas, acho que a gente está próximo já, aqui do restaurante, comida caseira, é até mais barato, muito mais barato, que você comer lá dentro, do Urubu do Tucano, porque às vezes sai caro, você que não tem condições, porque paga uma taxa para entrar, se não me engano é 5 reais, você ganha uma fitinha, aí você entra lá dentro, eu não sei como está agora, mas no Hotel Fazenda Golf, também paga uma taxa, é mais caro, mas Fabrício só quer olhar, mesmo assim, você privado, você tem que pagar, e a maioria da fonte de renda, das pessoas aqui, está aqui ó, é a plantação, é legumes, tomate, alface, dá para vender, este terreno daqui ó, própria laranja, tangerina, banana, em pé de manga, um terreno altamente fértil, e você já vê a neblina assim, não é um pouco afastada, mas tem, ó, pé de manga, aqui predomina a natureza, né, a gente já está próximo, já, só seguir em direto, aí ó, brincando, eu conheço esse garoto aí ó, e aí garoto, beleza? beleza, está lembrando da gente não? está não, cadê o restaurantezinho aqui é? aqui pessoal, filmou, cantina, prato feito, comida caseira aqui, a gente vai pausar agora, a gente vai comer, depois a gente filma mais, então pessoal, cheguei aqui ó, estrada de um lado, ali eu falei que vai pro, urubu, tá bom? e aqui fica no meio da estrada mesmo, aqui do lado direito, você pode já ver, tem aqui os meus amigos, irmãos, a gente conheceu do nada, a gente já passou num dia, conheceu, comida caseira, é aqui, você pode vir conhecer, estou fazendo propaganda aqui, não é à toa não, é porque a comida é boa, cantina, prato feito, tem o telefone aí, você pode encomendar, se você quer vir, você pode encomendar, aqui tem meu amigo, meu irmão, João né, Antônio, Antônio, que eu tinha esquecido, aí ó, Fortaleza, Antônio Macilha, Macilha, cozinheiro aqui, de mão cheia, tem as crianças, tá bom? É uma coisa mesmo assim, caseira ó, galinha caipira, tá bom? Baião, creme de galinha, tem a sopa, pastel, espetinho, mas o forte aqui que eu gosto da vida, é a galinha caipira, né? E aí você pode vir conhecer pessoal, que vale a pena, viu? Aqui é no sítio Correios, né? A gente passa a bananeira, chegando no sítio Correios, né? Pois é pessoal, viu? Já tem um franguinho ali na brasa, um molhozinho caseiro, pastelinha de porco, pastelinha de porco, né? Não é propaganda à toa não, pessoal. E aqui, conta a história pra gente aí, Antônio, você começou ali na sua casa? É, a gente começou ali embaixo, né? Ali na cantinazinha que a gente botou ali, aí, enquanto a gente arrumava aqui, né? Que a gente foi fazendo essa casa aqui devagar, né? Depois a gente mudou pra cá, e estamos por aqui, pra receber os amigos. Tá ótimo. E o qual o segredo? Marcílio, Dona Marcílio, pra fazer a comida, é oração, o que é? É o amor, né? Que a gente tem que colocar em primeiro lugar, quando a gente vai fazer a comida, né? E ali, junto com o meu esposo, a gente faz a comida e dá certo. Olha aí. Ficou uma delícia. Tá ótimo. Então tá aí, o contato tá aí, pessoal. Ser de Fortaleza, que venha, às vezes, fazer, é... visitar aqui a Serra da Ibiapaba, Sítio Correios, aqui em Guaraciaba do Norte. Venha aqui conhecer, tá bom? Você aproveita, se quiser ir no Tucano, você conhece, a neblina ali. E o clima aqui, ó, perfeito. Tá bom? Então, um abraço. A gente vai filmar na volta, alguma coisa aí, a gente volta a trazer pra vocês. Aqui, pessoal, o almoço chegou. Hoje, só veio a Joana, né, e eu e... Mas geralmente vem meu pai, minha mãe, minha sogra. Olha o que a gente vai comer aqui, ó, pessoal. Costela de porco. Aqui é maracujá com hortelã também. Tudo aqui do... da Serra. Natureza mesmo. Pera atenção. É... Sarapatel. Aí vem um arroz, um macarrão, uma salada aqui, que tem na salada é... É beterraba, é? É beterraba, batatinha, maionese, tem abobrinha, cenoura, tem chuchu, tudo misturado. Tudo aqui da região mesmo, a Serra. Caseiro mesmo. A farofa da galinha caipira, que não pode faltar. A Joana quis aqui a costela, mas eu preferi aqui a galinha caipira, que é o forte aqui. E tem o feijão. Esse aqui não é maduro não, ainda não, né? É não. É não. E aqui o maracujá com hortelã. Mas também tem de melão, né? Tem de melão, tem de... Limão, o que que eu... Tem de limão. Tudo comida caseira, saudável, pessoal, aqui, tá bom? Então tá aí, agora é hora de comer, quando terminar a gente volta. E aí E aí